Ai se eu puder, ai se eu rezar, se depender do que eu sonhar Alguém na porta vai bater, e quando a porta então se abrir Eu vejo quem, sim olha ali, alô ouvi, alô ouvi O que eu sonhei, o que eu sonhei, ai Deus De repente ele surgiu Ao poder do pensamento positivo Ao poder É só pensar e ele vem pra mim Igualzinho ao sonho Bom, bonito, sem chatice, grande portão É só pensar e ele diz pra mim Vem no meu ouvido, tudo bem baixinho Fale e me dispara o coração E ele é meu, todo meu Meu demônio mais secreto E eu juro que ele é Deus Ele é meu Presente com o marido que a vida me deu São todos os homens do sol E ele é meu É só pensar e ele vem pra mim Alguém bateu na porta Só mistério, só segredo pra decifrar É só chamar e ele gosta em mim É só chamar e ele gosta Pra ele é meu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto